Lixo acumulado, bancos quebrados, monumento pichado. Esse é o retrato do desrespeito com a Praça André de Albuquerque, um espaço de grande importância histórica para Natal. O antigo Palácio Potengi, atual pinacoteca, que fica em frente à praça, também configura o cenário de descaso com parte das paredes pichadas. Um pouco mais à frente, nos deparamos com a mesma situação na Praça 7 de Setembro. As calçadas estão deterioradas e o monumento erguido em 1922, em comemoração ao Centenário da Independência, está em péssimas condições de conservação. Outro problema que a gente observa aqui na Praça 7 de Setembro é que não tem nenhuma lixeira ao redor. E as pessoas acabam fazendo o quê? Jogando lixo assim, ó, em qualquer lugar. Até a placa de proibido jogar lixo está em más condições. Essa praça é importante porque, além de abrigar o monumento à independência, que foi colocado aí em 1922, por ocasião do Centenário da Independência, ela está encravada numa artéria da cidade que se relaciona aos três poderes. Primeiro, o Poder Legislativo, o Palácio José Augusto, o Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário. Durante um tempo, o Palácio Potengi abrigou a sede do Executivo Estadual. O primeiro governador a despachar o expediente administrativo do Estado nessa casa foi Alberto Maranhão, em 1902. E do outro lado, o Palácio Felipe Camarão, que é a sede do Executivo Municipal. Saindo da Cidade Alta e indo em direção à Ribeira, bairro mais cultural de Natal, sentimos a mesma sensação de descaso com a nossa história. Um triste exemplo é o abandono do antigo prédio do Procon. Ele foi sede do Banco de Natal, depois, no governo de Juvenal Lamartine, final da República Velha, ele abrigou, esse banco foi transformado em Banco do Rio Grande do Norte, depois passou a abrigar o Banderne, Banco do Estado do Rio Grande do Norte, e por último o Procon. Por fim, ele foi desativado por não ter mais condições de abrigar nenhum serviço, dado a sua deteriorização. Isso é um desperdício, né? Claro, e grande, porque é uma arquitetura lindíssima, é uma arquitetura que identifica uma época também, o século XIX, final do século XIX, início do século XX. A situação de alguns prédios da Rua Chile também é bastante complicada, como o antigo Palácio do Governo, que de tão deteriorado, empobrece a visão de quem passa por aqui. Mas de quem é a culpa por tanto descaso com o patrimônio histórico? Para o professor de História, a culpa é tanto do poder público, quanto da falta de educação do povo. Infelizmente, o nosso país é desmemoriado em muitos sentidos, principalmente no tocante às coisas, ao patrimônio histórico e cultural. Não existe uma política pública efetiva para proteger todo esse acervo, infelizmente. E o povo, por sua vez, concorre, ajuda, potencializa esse descaso, porque destrói o que é público. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti